O valor de uma constante permite que se faça uma conclusão sobre a eficiência da reação. Digo eficiência no sentido da formação de produtos. Vamos comparar alguns exemplos de reações padrão. São aquelas reações que você encontra nas tabelas. São padrão porque são medidas sempre nas mesmas condições. Concentrações em mol por litro ou milimol por mililitro. Temperatura 25 graus centígrados e pressão em bar. Importante, sempre com os menores coeficientes inteiros. Vamos ver alguns exemplos. Vamos começar pela reação de síntese da amônia e as suas constantes. Uma constante em que a mistura reacional for medida em concentrações em unidades de mol por litro. O valor de 4,2 vezes 10 na 8. Outra constante em que a mistura reacional foi medida em pressões parciais. Isto é, a pressão que cada componente contribui para a pressão total do sistema. Esta constante tem valor de 6,0 vezes 10 na 5. A unidade de pressão que fica subentendido neste valor é a unidade bar. Porque trata-se de uma constante padrão. A lei da ação das massas é exatamente a mesma e nenhuma constante tem unidade. Por ser em padrão, fica subentendido que se a constante for expressa em pressões, os valores das pressões parciais estarão em unidades bar. Se a constante for em concentrações, fica subentendido que a mistura reacional está em mol por litro. Nenhuma tabela de constantes dá indicação das unidades associadas à constante. Não é necessário porque são padronizadas. Um outro detalhe importante sobre essas tabelas é que todas as constantes, não importando a natureza da reação, sempre serão medidas em unidades bar de pressão e nunca em concentrações. O nosso exemplo mostra duas constantes maiores que 1, indicando que a mistura reacional contém mais produtos do que contém reagentes. Ambas constantes indicam que a síntese da amônia é um sistema de alto rendimento. A reação de síntese da amônia nos mostrou que Kc e Kp têm valores diferentes, mas nem sempre é assim. Para que Kc tenha valor diferente de Kp, é preciso que a soma dos números de moles dos reagentes e dos produtos sejam diferentes, de modo que a variação de moles seja diferente de zero. Na síntese do ácido clorídrico, a quantidade de reagentes consumida é a mesma quantidade de reagente formada. A variação no número de moles é igual a zero e as duas constantes terão o mesmo valor. A síntese do ácido clorídrico também é uma reação de alto rendimento, mas no equilíbrio da síntese do ácido clorídrico, sobram muito menos reagentes do que na síntese da amônia. Vamos ver outra situação em que o valor da constante pode resolver o problema. Você tem aí dois ácidos, o ácido acético e o ácido fórmico. Você não sabe nada a respeito desses dois ácidos, mas quer saber qual dos dois é mais forte. Então, você consulta uma tabela de constantes de ácidos e base e procura a constante do ácido. Você conclui que ambos os ácidos são fracos. Ambos mostram uma reação de dissociação na qual a mistura reacional predomina a espécie não dissociada. Mas o ácido fórmico mostra ser dez vezes mais forte que o ácido acético. A tabela também mostra que o ácido clorídrico é muito mais forte que o ácido nítrico. Indo um pouquinho mais além, se o ácido acético e o ácido fórmico estiverem na mesma concentração, a solução do ácido fórmico terá um pH mais baixo do que a solução do ácido acético. Sobre sais de baixa solubilidade, onde a constante pode ajudar? Vocês têm dois sais, cloreto de prata e iodeto de prata. Em qual das duas soluções há uma maior concentração de prata? Para responder, não é preciso fazer cálculo. A constante de solubilidade do cloreto de prata é maior que a constante de solubilidade do iodeto de prata. Isto é suficiente para se saber que a concentração de prata no cloreto de prata é maior que a concentração de prata no iodeto de prata. Na próxima aula, falamos sobre as propriedades das constantes. Obrigada pela atenção!